Agradeço a Veja, a Facebook, a sua oportunidade e a todos aqueles que nos acompanharam aí via internet. Agradeço aos meus contrapartes aqui pela alianesa de trato, muito bom isso. Mas eu quero dizer uma coisa, Jair Bolsonaro e eu fomos formados sob a égide que as palavras conduzem e o exemplo arrasta. Num belo dia de nossas vidas, abatemos nossas espadas perante a bandeira nacional e juramos defender a honra, a integridade e as instituições deste país com o sacrifício da própria vida. E é isso que Jair Bolsonaro fará, liderará esse país pelo exemplo e nos conduzirá a um novo patamar como nação, sem jamais esquecer o bem-estar de cada um de nós brasileiros. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.